Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Na realidade, esse curso surge com uma necessidade de um grupo que tem um congresso já há vários anos, está na sua oitava edição, que é o COCAAL, que é o Colóquio de Cinema e Arte na América Latina, que é um grupo grande, interinstitucional, que tem sua sede, sua sede de organização é na Unifesp, a partir da professora Iane Aguilera, do curso de História da Arte, e nessa oitava edição, no meio da pandemia, decidiu-se que não seria fazer um congresso dentro dos moldes tradicionais de um congresso, com apresentação de falas e tal, e que a gente ia tentar um novo formato, um formato de um curso de extensão, onde todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto ao longo desses anos apresentariam aulas com convidados e tudo mais. Então, é um curso que tem a sua abertura agora no próprio dia 26 desse mês, de junho, uma abertura especial, e depois ele continua as primeiras e as terças, quintas-feiras do mês, toda primeira e terça, quinta-feira do mês, de final de junho até março. que tem parceria com a Unifesp, como eu disse, né, que é a organizadora, o núcleo de produção é da Unifesp, um grupo de pesquisa, uma ar, tem a participação da Universidade Federal Fluminense, da UF, vou ler aqui porque eu não sei de cor todos, tem a participação da Federal da Bahia, da Unila, né, da Federal da Integração Latino-Americana, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina, pela primeira vez, né, pelo curso de cinema, que é do qual eu faço parte, né, o curso de cinema participando deste evento, né, longo, desse curso de extensão, tem a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade do Estado da Bahia, Universidade de São Paulo, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade Autônoma Metropolitana do México, a Universidade Nacional Autônoma do México também, e a Escola Superior Politécnica do Litoral do Equador. Isso na parte da organização e na parte das falas, né, cada grupinho desses vai organizar uma aula ou duas aulas de acordo com o fôlego de cada instituição. É uma ideia bem legal, né, porque inclusive o audiovisual, o cinema, enfim, a arte visual, né, tem sido muito importante nesse episódio agora da pandemia, né, onde a gente viu que efetivamente se pode viver quase sem tudo, menos sem a arte, né. Como é que tu analisa esse momento do audiovisual agora, inclusive, nesse momento? O próprio tema, né, que une as aulas, né, durante esse ano é a pandemia, né, o tema principal, não como um tema a ser discutido enquanto fato em si, né, mas todas as reflexões que surgem a partir do momento que a gente é, habitante de um continente, né, muito específico, que é a tal da América Latina, e como um evento, vamos dizer assim, que num primeiro momento parece econômico, né, porque a pandemia assola a todos, né, de uma forma equivalente, né, simplesmente um vírus que não tem nenhum tipo de preferência, né, ele vai onde tiver que ir, como essa primeira ideia de uma pandemia, de uma praga que assola o mundo inteiro, como ela atinge diferentemente cada local, né, e como o que esse ano, né, de 2020 e 2021, o que traz de reflexão dessas diferenças, dessas incongruências, dessas polarizações, né, em relação à nossa história, e como ele dá visibilidade a uma série de questões que são muito antigas, e que se reiteram a cada crise grande em que cada país da América Latina vive, né, então ele vem, esse tema vem pra gente pensar esse, essa condição latino-americana a partir da arte e a partir do cinema, né, lembrando que é um grupo de pesquisa que tem como um cinema, uma das suas, o cinema e o audiovisual como um dos seus temas principais, mas também ele tem uma expansão para várias outras artes, né, então nós temos dentro desse tema, né, dentro dessa ideia de reflexão sobre a pandemia, não apenas pelo audiovisual ser o que nos permite, inclusive, fazer o que a gente está fazendo agora, né, Elaine, é um audiovisual que nós estamos aqui, mas também pelo histórico, né, do cinema na América Latina como um lugar de resistência, como um lugar de reflexão, como um lugar que, inclusive, de sobrevivência audiovisual, visto que, né, nós, né, da produção cinematográfica, da produção audiovisual na América Latina, também estamos dentro de uma lógica, de uma cultura hegemônica que não nos pertence, né, então existe essa resistência ao longo de muitas e muitas décadas, né, que o cinema é um dos carros-chefes. Legal. E essa participação tua, né, que é a primeira vez que a UFSC vai fazer parte desse grande bloco aí, como é que vai ser a tua participação, qual é a temática que tu trarás? Eu tenho começado, né, a investigação no cinema da América Latina, a minha formação inicial é na fotografia cinematográfica, e toda a minha pesquisa ao longo das últimas décadas tem sido na fotografia, né, na imagem do cinema, e a partir da imagem do cinema, a partir desse lugar de um diretor de fotografia, que é o que a gente chama, ou num termo mais simples, assim, um operador de câmera de cinema, me interessa muito esse lugar do encontro com o outro, né, principalmente em filmes documentários, né, esse olhar para o outro, para os rostos dos outros, para esse lugar que é único, né, quando se liga uma câmera e você pode traçar relações através da imagem, através das falas, etc. E ao longo desses anos eu fui me aproximando cada vez mais do cinema, não só, por óbvio, do cinema brasileiro, mas também do cinema latino-americano, e para este encontro especificamente, eu vou estar lá, já lá para frente, eu faço parte da organização, estaria em todos os encontros, mas a fala final, né, que a gente, a minha fala, a minha aula, será de uma das invisibilidades que eu acho muito cara ao brasileiro, que é a invisibilidade do Paraguai. Falo cara ao brasileiro, porque eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade nas invisibilidades de alguns países da América Latina, e nós, como brasileiros, eu acho que nos voltamos muito pouco para este pequeno país vizinho, que é o Paraguai. E pensando a história do cinema, latino-americanos, a produção teórica, a produção de reflexão sobre os cinemas da América Latina, alguns países, especificamente, ficam mais invisíveis do que outros. E ao investigar o cinema paraguai, eu percebi o quão é invisível nos grandes compêndios sobre o cinema da América Latina, e eu resolvi me debruçar sobre um pequeno filme, que inclusive faz parte do que a gente chama do novo cinema latino-americano, que é um filme de 68, que chama El Pueblo, de um diretor que se chama Carlos Saguier. Então, a aula será sobre o cinema paraguaio, e sobre este filme, e este diretor, que é uma radiografia do que é o que o cinema não pôde ser ao longo dessas décadas na América Latina. Porque se a gente for pensar o cinema na América Latina, a gente tem que pensar todos aqueles filmes que não chegaram a ser produzidos, e cineastas que conseguiram fazer um ou dois filmes apenas, quer por perseguição política, quer por questões econômicas, quer por o que é mais patente no nosso continente, que é a hegemonia cultural estadunidense e hollywoodiana no cinema. Então, fazer cinema no Brasil, na América Latina, é um lugar de muito trabalho, muita labuta e muita resistência, e tem alguns países e algumas configurações regionais que têm muito mais dificuldades do que outras. Então, eu resolvi me debruçar sobre o Paraguai neste momento, e a minha aula será sobre isso. Que massa trazer essa reflexão para dentro da UFSC, inclusive, que o curso de cinema também ainda não tem uma pegada muito latino-americana. É muito importante que a presença de professores como tu que possa trazer essa temática. Como é que tu avalias, por exemplo, hoje? Quer dizer, por mais que a gente procure trazer o cinema latino-americano, nós aí no IELA temos o Circula, já há 12 anos, que a gente apresenta filmes latino-americanos fora do circuito comercial. Também tem uma presença pequena. Quer dizer, parece que o cinema latino-americano não interessa a maioria das pessoas. Como é que tu observas esse caminho? Quer dizer, estás bem dentro desse processo mesmo. É uma invisibilidade que existe, tanto nas salas de cinema, quanto na própria, digamos, alfabetização da população para esse tipo de filme. Eu acho que a tua pergunta é fundamental, Helene, porque eu me voltei ao cinema latino-americano, primeiro por conta da pandemia, porque como eu tenho uma carga de disciplinas pesada na área da fotografia, eu nunca tive espaço para aplicar parte da minha pesquisa em outras áreas. aplicar, o que eu digo, é dar disciplinas, fazer a formação na graduação. E com a pandemia, a fotografia, a gente deu um tempo para ela, porque ela é muito prática, e a gente vai retomar depois. Eu tive esse espaço de colocar em prática a minha pesquisa junto aos alunos. E por que eu fiz isso? E por que eu resolvi, já há alguns anos, pesquisar isso? Na minha formação inteira, o cinema latino-americano não existiu. Eu fiz, assim, eu sou de uma época que tinha poucos cursos de cinema, eu sou formada na ECA, na USP, em cinema, fiz meu mestrado na Unicamp, fiz meu doutorado na USP, não dá para falar que são universidades que estão, sei lá, que não têm uma formação razoável, pelo menos são famosas por terem boas formações. Eu nunca tive uma aula de cinema latino-americano, nunca, absolutamente nunca. Existe uma pesquisa muito intensa no cinema brasileiro, sem dúvida, que eu acho que é a bandeira importante das universidades, que já é uma questão militante, forte, mas cinema latino-americano é completamente mudo. Eu acho que nos últimos anos isso tem mudado um pouco e por isso que eu resolvi dar uma disciplina de cinema latino-americano no curso de cinema da UFSC, que foi o último semestre, foi a primeira edição e eu estou repetindo esse semestre também, é uma optativa do cinema, é um panorama geral do cinema na América Latina inteira. Eu tento dar conta de todos os países, que é uma loucura, os alunos piram, eu piro, mas pelo menos a gente faz um sobrevoo na América Latina inteira, primeiro para colocar, localizar geograficamente o que somos onde estamos e depois para traçar todas as relações entre a história do nosso continente com a história do cinema. Então aí a gente se debruça mais na segunda metade do século XX, porque ela é mais intensa para a gente pensar, inclusive, o dia de hoje. Então, essa lacuna é enorme, é uma lacuna estrutural, é uma lacuna dos currículos e que a gente tem que enfrentar e a gente tem que ir aprendendo aos poucos de que não se faz cinema sem conhecer a própria história. E não se conhece a história do Brasil se a gente não olha para os nossos vizinhos, quer sejam vizinhos importantíssimos que estão meio distantes, como Cuba, que centraliza uma boa parte da produção e organiza uma rede de distribuição, historicamente organiza uma rede de distribuição, ou países que realmente não estão nos compêndios, como Paraguai, Uruguai está muito pouco, e estão aqui do lado, a gente está em Florianópolis, esses países estão realmente aqui do lado, muito mais próximos do que alguns estados do Brasil. Então, você tem toda a razão, Elayne, o buraco é muito embaixo, é muito embaixo. E, Andréia, não sei se você acompanha, mas a gente tem visto agora o Netflix, que é essa plataforma mundial de cinema, onde a gente tem acesso a uma série de filmes de vários países, não só da América Latina, mas de outros países também impensáveis, para nós, o brasileiro médio, digamos que vai ao cinema, mas ainda assim, o que eu percebo, pelo menos não sequer ver a tua opinião sobre isso, é esse cinema que é feito dentro da plataforma Netflix, totalmente pasteurizado, quer dizer, tenta buscar elementos da cultura dos países, mas a gente percebe ali uma espécie de pasteurização, que realmente tira um pouco o brilho das produções. Qual que é a tua opinião sobre isso? Antes de falar da Netflix, eu vou falar de ontem. Ontem teve a apresentação dos calouros, e aí todo mundo no Google Meet, falando, e aí eles foram se apresentando, e uma das perguntas é, qual o seu filme predileto? Menino de 18, 17, 20 anos, entrando na faculdade de cinema, era de Homem-Aranha, Lala Land, não existe, é muito raro você ter um jovem dessa idade que consiga se debruçar sem uma formação, essa palavra formação é meio estranha, mas sem um ambiente de discussão sobre cinema, que ele consiga escapar das armadilhas de Hollywood, vamos dizer assim, nada contra, eu assisto tudo isso, nada contra, mas existem outras coisas, e existem essas questões que não são muito caras, porque todos esses alunos, o dia que fizerem filmes, vão fazer filme brasileiro, não tem como eles não fazerem filme brasileiro, eles são brasileiros, estão no Brasil, eles vão fazer filme brasileiro, né, então o que é fazer um filme brasileiro? E você trouxe uma questão maravilhosa, né, que assim, eu adoro ver paisagens da Finlândia, e ficar ouvindo sueco, né, porque na Netflix você tem a oportunidade de entrar nesses outros lugares, só que não é um outro lugar, né, a própria estrutura das séries, né, a maioria é série, a própria estrutura é absolutamente pasteurizada, né, os personagens são os mesmos, o modo de filmar é o mesmo, a iluminação é a mesma, a paisagem muda, o idioma muda, só, né, é tudo dentro de uma estrutura para se fazer filmes muito rapidamente, né, são produções feitas em tempos pequenos, com pouco, com o orçamento enxuto, né, e produção, 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 tá, tudo bem, né, deixa eles fazerem, né, agora, esses espaços de discussão que as disciplinas num curso de cinema propiciam, ou um cineclube propicia, traz um brilho no olho desses alunos, quando esses alunos, vamos falar particularmente do cinema brasileiro, né, que é a nossa realidade, quando eu dou a disciplina cinema brasileiro 1, que pega de 1898, né, da primeira projeção e filmagem no Brasil e vai até 1990, é um absurdo, são 100 anos de cinema numa disciplina só, quando eles começam a se relacionar com aquilo, é de um amor, tem pessoas que se apaixonam pelos filmes mais esquisitos da face da terra, né, pelos filmes mais inventivos e os filmes mais esquisitos que eu falo, os mais distantes da Netflix, né, tanto em tema como em formato, como em ideia, como em proposta política, né, e é ridículo a gente falar que brasileiro não gosta de filme brasileiro em aranha, quando vem um esganzela para falar de um local, quando vem um Bressane, quando vem Helene Neis, eles se encantam de uma forma, quando eles leem o texto, né, de Paulo Emílio, eles brilham, literalmente eles brilham, e é uma das maiores satisfações como professora. E aí Obrigado.